Meu Deus, parece que nessa aventura vai ter uma super vira-volta e é um dos vídeos mais épicos do canal. Mano, sério, parece que o Hulk e a sua namorada vão acabar matando o bebê aranha. Family Friendly. Olha só, aqui é o carro do bebê aranha que tá falando, se arrependam, se arrependam, pessoal. Se arrependem, mas eu tô enfermo. Bebê aranha, o que você tá fazendo é que eu tava no funeral do Pelé junto com a mulher Hulk, a minha namorada, cara. Olha só, o Pelé já partiu dessa pra melhor, muitas pessoas partiram também, então dê apoio a todo mundo e não é só um. Troféu não vale nada, rapaz. Caraca, bebê aranha, você tem uma supervisão de vida muito inteligente. Você deve ser um ser astronautico. Como? Eu não sou o ser. Ué, o que é isso? Meu Deus, ele está indo aos céus. Olha só, o Hulk tá indo aos céus. Olha isso. Meu Deus. O que é aquilo? Eles estão passados. Eles estão passados. O Hulk tá batado. Meu Deus, ele caiu. Eu não preciso ir pro médico. Vamos levar ele pro médico. Ele vai acabar indo pro velhelhão. Deixa eu pegar ele no meu colo aqui, calma aí. Pega ele no colo, tadinho, tadinho. Ah, me salta, peraí. Você foi morrer o carro. Ai, ai. Aqui. Vamos, 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 vamos. Entra aqui, mulher. Vamos, vamos, vamos. Entra aqui. Corre, eu vou morrer. Espera, bebê. Vai dar tudo certo, bebê. Vai dar tudo certo, bebê. Amor, já vai ligando pra reservar a sala lá no hospital. Por favor, o nosso bebê aranha não pode vir pro... Igual o Pelé, cara. Desar uma suíte com um café da bané doplo. O que ele tá pedindo? Vamos ver, são os últimos pedidos dele. Vamos ver o que ele quer. Reserva uma suíte com o Big Mac e um modinho de comida da Barbie. É isso, bebê. Não, Deus. Eu acho que eu entendi a referência. Ele tá querendo aquele filme da Barbie de uma marca duvidosa que eu comprei no açaí, no supermercado. Vamos indo. Eu só vou ver tão rápido dele. O Big Mac e o Big Mac comprou. Yes. Ai, calma aí. Tamo chegando no hospital, amor. Tamo chegando. Não vai dar tudo certo. Vai, vai. Acelera, acelera. Caraca, se for esperar por vocês, é um pouco. É irrespirar. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Uau. Está levando a gente para o hospital. Nossa. Obrigado. Se o gelar que estiver fazendo isso, obrigado. Quem está fazendo isso? Eu não soube. Não. Ligaram a gente para o SUS. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Procura. Pronto, agora. Vai, bebê. Ué. Aqui está fechado. Está do outro lado. Aqui, aqui. Ih, Hulk. Eu acho que eu me esqueci. Bebê-Aranha grudaram em Hulk. Tá, agora. Bebê-Aranha vai morrer, será? Família do Hulk viu o Homem-Aranha. Bebê morreu. Está aqui, está aqui. Será? Amor, se ele tiver morrido, a gente matou ele. A família do Hulk matou o Bebê-Aranha. Não, 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 não fala isso. Olha, ele está bem. Não, 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 não. Bebê. Espera, eu vou fazer um... Boca a boca. Não pode ser. Não, não. Eu não sou um assassino. Foi um acidente. Tadinho. Ele está sozinho. Não pode ser. Hulk matou o Bebê-Aranha. Bebê-Aranha se transformar. Não, 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 não. Espera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco. Eu virei o papai zumbi. Uau. Uau. Meu Deus. Isso aqui... Nossa senhora parece Black Mirror das histórias desse canal. Corre, mulher heróia. Eu já não estou entendendo mais nada. O enredo vai atrapalhando. O zumbi vai pegar vocês. Aqui, sobe aqui, sobe, sobe amor. Vem, 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 amor. Vamos, 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 vamos. Volta aqui. O caralho está atrás da gente. Já sei o que a gente vai fazer. Ei, está tirando. Olha. Toma. Vocês me mataram pela segunda. A gente matou ele de novo. Vamos ver se ele vai subir aos céus agora. Ele vai voltar a ser um ppc no normal. Vamos ver, mulher heróia. Se ele vai subir aos céus. Ali, olha. De novo. O Hulk tem transtorno de bem na sonaridade. Olha lá. Olha lá, ele está subindo. Ele deve estar subindo. Ele está subindo fazendo espaguete. Vamos ver se ele está bem. Vamos ver se ele está bem de novo. Tomara que ele não se transforme mais ninguém agora. Ele virou. Mulher heróia. Como é que é que é o negócio? Ideologia de gênero. Olha só o bebê-aranha com a roupa da mamãe. O que é isso? Boa tarde a todes. Eu não quero que você fale todes. Por quê? Ela está triste. Por que não fez? Ela se confundiu com a mamãe. Não sou o bebê-aranha linda. Quer saber? Eu não estou nem aí para você. Esse remédio é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Isso é muito aleatório. O Hulk adora aleatório. Curta suas melhores músicas Aqui na Summer Eletro Hicks Big Games Agora eu me tenho no mal Pelo amor do casal Muito obrigado Vocês chamaram, dançaram Quem disse que a gente é um casal Jamais Jamais eu ficaria com esse carinha aqui Eu sabia que ela era um gordo Por isso me chamavam de Paulo Muzi Sabe quem eu sou na verdade Renata, não Renata Você sabe quem eu sou Quem é você Você sabe Não, aí que vocês não pegaram o fio da mirada Quem é você é, Hulk Hulk, você é demais Vocês não sabem quem essas caixas são Quem? Eu sei Um bebê aranha Um, dois, dois As caixas são bebê aranha Todo mundo é bebê aranha Seja bebê aranha você também Deixe seu joinha e se transforme em um Agora vamos fazer bagunça Agora vamos fazer bagunça Vamos sair e vamos dominar a cidade Sendo o trio dos mequetrefs dos três mosqueteiros De moto Yes Três bebês gêmeos aranha Fazendo manobra de moto com seu pai no GTA Tem vezes que a gente desbloqueia um novo título E dá pra gente explorar em todas as formas A gente é demais, rapaz Adoro vocês Se inscrevam na canal Máquina Criativa Obrigado, pessoal Se inscrevam